Salve, nação rubro-negra! Aqui no canal Redação Ninho do Urubu, é onde a paixão pelo Mengão rola solta, e hoje a vibe tá mais quente que nunca. Segura aí porque as novidades estão prestes a explodir. Ei, se você chegou agora, não vacila, cola com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Ah, e já deixa aquele like pra fortalecer o nosso Mengão, porque aqui é o lugar de quem vive e respira rubro-negro. Bora lá, sem enrolação, vamos direto às notícias do Mengão. Gabigol recusa renovação com o Flamengo, rumores apontam para nova jornada em solo brasileiro. Os bastidores do futebol brasileiro fervem com a recusa de Gabriel Barbosa, o Gabigol, em renovar seu contrato com o Flamengo. O Astro, que busca diminuir a pena após suspensão de dois anos por fraude em exame de doping, parece estar de olho em novos horizontes no cenário nacional. Um gigante do futebol brasileiro já se movimenta nos corredores do mercado da bola para garantir a contratação do camisa 10 rubro-negro. Rumores indicam que uma proposta na casa dos 2 milhões de reais por mês está sobre a mesa, demonstrando o peso do interesse no talento do jogador. O técnico Tite, da seleção brasileira, parece ter fechado as portas para Gabigol, mesmo antes do veredito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a STJD. Aliás, murmúrios sugerem que há tensões pessoais entre o atleta e o treinador, o que pode complicar ainda mais o futuro do jogador. Com a possibilidade de voltar aos gramados apenas em 2026, devido à suspensão imposta, o valor de mercado de Gabigol sofre um revés significativo. Contudo, isso não impede que outros clubes brasileiros se interessem por seu futebol. Segundo informações do renomado jornalista Renato Maurício Prado, nomes de peso como Corinthians e Palmeiras surgem como possíveis destinos para o atacante. Parece que o ciclo de Gabigol no Flamengo está se encerrando, abrindo caminho para uma nova jornada em solo nacional. O Corinthians, inclusive, teria chegado a oferecer uma cifra tentadora ao jogador. E, conforme relatado por Prado, novas condições foram impostas por Gabigol para a assinatura do contrato. Com o desejo palpável de Palmeiras e Corinthians em contar com os serviços do Camisa 10, o Rio de Janeiro pode estar prestes a se despedir de um de seus maiores ídolos recentes. Enquanto isso, nos bastidores do Mengão, a diretoria busca estratégias para reverter a situação. Aposta-se no efeito suspensivo como uma cartada para diminuir a pena do jogador e tê-lo de volta em campo o quanto antes. O futuro de Gabigol é incerto, mas uma coisa é certa, o Brasil está ansioso para ver onde esse talento irá brilhar em seguida. E aí, nação? Chegou a hora de você entrar em campo com a gente. Bota pra quebrar nos comentários, mostra o amor pelo Flamengo. Tite rebate declaração de Abel Ferreira sobre financeiro do Flamengo. O clima pré-jogo entre Palmeiras e Flamengo ganha contornos ainda mais intensos com as recentes declarações dos treinadores. Após o técnico Abel Ferreira levantar questionamentos sobre a situação financeira do rubro negro, Tite não deixou barato e fez questão de colocar os pontos nos nis. Em meio às discussões sobre orçamentos e possíveis vantagens financeiras, o palco está montado para um duelo de titãs no Allianz Parque, onde as rivalidades históricas entre as duas equipes serão postas à prova mais uma vez. Apesar da vitória emocionante do Flamengo sobre o São Paulo, o técnico Tite viu-se diante de uma preocupação com a lesão de Everton Cebolinha, destacando a necessidade de solucionar esse problema antes do confronto com o Palmeiras. Entretanto, a tensão aumentou quando Abel Ferreira, em sua coletiva após a derrota do Palmeiras para o Internacional, levantou dúvidas sobre o suposto maior poder financeiro do Flamengo. O que eles têm? Têm mais dinheiro do que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso, afirmou o técnico português. Porém, Tite não tardou em responder às colocações de Abel. Com cautela, o treinador do Mengão reforçou que o orçamento do clube carioca não é tão exorbitante como se pode imaginar. Entendo sua pergunta em relação ao Abel, mas tenho que ver o contexto todo. Mas posso falar que o Flamengo tem orçamento igual a outras seis equipes do Brasileirão, pontuou o Tite. Assim, o palco está montado para um embate não só dentro de campo, mas também fora dele, onde as trocas de farpas entre os técnicos prometem adicionar um tempero extra à rivalidade já acirrada entre Palmeiras e Flamengo. O que nos aguarda no domingo é mais do que um simples jogo, é um duelo de estratégias, de rivalidades, e sobretudo, de paixão pelo futebol. E vem mais uma bomba aí do mercado da bola, fica ligado! Flamengo de olho em Griezmann, sonho ou realidade? O mercado da bola ganhou um novo tempero para os torcedores rubro-negros, Antony Griezmann, astro do Atlético de Madrid, poderia estar na mira do Flamengo. Com apenas a sugestão de que o jogador de 33 anos estaria considerando uma mudança para o Brasil, os corações dos flamenguistas começam a bater mais forte com a possibilidade de ver um talento de renome internacional vestindo um manto sagrado. De acordo com informações recentes da mídia local de Madrid, Griezmann estaria aberto a novos desafios e o futebol brasileiro seria uma opção tentadora. Com seu contrato estendido com o Atlético de Madrid até 2026, uma eventual saída ainda é apenas uma especulação, mas não pode ser descartada. A chegada de Griezmann ao Flamengo representaria mais do que apenas um reforço de peso. Seria a concretização de um sonho de infância para o jogador francês, que, segundo fontes próximas, sempre alimentou o desejo de vestir o manto sagrado do Mengão e sentir a energia única da nação rubro-negra. Enquanto isso, nos bastidores, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, poderia estar traçando planos para tornar esse sonho uma realidade. No entanto, por enquanto, todas as informações permanecem no campo das especulações, sem confirmações oficiais. Diante dessas possibilidades, fica a pergunta para a nação rubro-negra. Antônio e Griezmann seriam reforço à altura das expectativas? A ansiedade e a esperança se misturam enquanto os torcedores aguardam ansiosamente por qualquer desenvolvimento nessa potencial transferência que poderia abalar as estruturas do futebol brasileiro. E assim fechamos mais um programa do Redação Nio do Urubu, trazendo tudo do Mengão pra vocês. Fiquem ligados que ainda tem muito mais. Se o coração tá batendo mais forte, não segura emoção, compartilha com a galera e segue a gente nas redes sociais. Se você é daqueles torcedores raiz, aqui é o seu lugar. Inscreve no canal pra não perder nenhum segundo de emoção. Até a próxima, nação rubro-negra. E como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Nio do Urubu, o Ponte do Mengão. E aí E aí E aí